Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aí de FIFA 14, eu tô aqui com o Alan. Fala galera, beleza? Beleza, então vamos lá fazer a simulação aqui da disputa de terceiro lugar, né? Brasil e Holanda, eu vou sair com o Brasil, então bora lá. Vamos lá. Que cor que você vai, mano? Vai de laranja? Laranja já é mecânico, velho. Eu vou de azul mesmo. Beleza. Bora. Dá um pouco aí. Isso. Esse jogo aí vai ser uma tristeza só, velho. Pois é, velho. Ninguém quer jogar. Ninguém quer jogar, né? Só porque é obrigado, né? Sim. Vamos lá, vamos ver. E o Neymar se recuperou aí? Ah, ele tá muito bem nas costas. Vai jogar, é? Vamos ver se vai jogar. Vai. Ah, tá lá. Evisa 10. Bora. Bom, Snyder tá no banco, entra no segundo tempo, só pra avisar aí. Minha, nossa. Fred, velho, nossa. Nossa, olha o Fred, mano. Nossa. Cruza. Ai, não, 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 não. Boa. Esse goleiro aí, esse goleiro aí, esse goleiro de azul aí, não... Ui, caraca. Nossa, velho. Viu, não é esse goleiro que tá jogando na Copa, não, né? Não, não é, não. Acho que esse aí é reserva lá, né? Na verdade. Ser o terceiro reserva. É, ser o terceiro. Sim. Vou jogar. É, aqui não tá bem atualizadinho, né? Então... Pedido. Pedido. Ei, 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 ei. Ah, mano. Pedido o que, rapaz? Juizão aí, não tá ligado. Não tô gostando dele, velho. Bandeira holandesa, tá ligado. É, mano. Acho que por isso que a bandeira dele é laranjada, né? Nossa, é vermelho com amarelo aqui, misturando com laranja. Vamos lá. Boa. Nossa. Ui. Nossa. Ui, que isso, velho? Esse Neymar... Ah, Neymar... Tira esse Neymar, velho. Não pode. Ele tá machucado. Ô, Fred. Ô, Fred. Não. Fred. Ê, Fred. Boa. Você tem que voltar pro Fluminense. Olha. Ai. Minha nossa. Paulinho, que chute, hein, velho. Vamos ver. É, bem típico dele mesmo, hein. Olha. Nossa, velho. Goleirão, hein. É. Tá bom, chega, chega. Vai, vem. Chega de replay, velho. Cruza lá, mano. Nem foi tão... Uh. Que isso, velho. É, cara, embaixo da trave, mano. Nossa, esse Hulk também não tá fazendo nada, mano. Que isso. É. Passar lá em cima. Uh. Ai. Droga. Vai, Fred, meu filho. Não, entreguei a bola, velho. Que foi isso? Ah. Ih, nossa. Recuou. Recuou a bola, mano. Que isso? Isso, isso. Isso aqui embaixo, aqui embaixo. Nossa. Nossa. Mas que jogada boa. Errou. É, velho. Os holandês aqui tão... Passando no meio. Tão muito tranquilos no jogo. Ui. Nossa. Nossa, velho. Olha o Fred, mano. Tudo que ele não fez na Copa, ele fez nesse chute, hein. Você viu, velho? Olha só. Ó. Ficou a bola parada, praticamente. Que golaço. Ficado, hein. É, Fred. Era isso que eu tinha feito, mano. É? Dominado a bola. Tem hora que ele fez esse vídeo. É? É, galera. Deixa o like aí pro Fred ver esse vídeo. Aprender, ah. Ô, cima. Não. Boa. Ah, não. Passa aqui. Quebra. 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 Nossa, Fred de novo. Nossa, velho. Saiu a praia dele. Ô, Fred. Fred galinhão, mano. Nossa, mano. Aí foi a culpa do goleiro. Tô gostando desse placar, hein. Eu sei que não é nenhum 7x1, mas... Tá ficando bom. É, Brasil. Não vai driblar Neymar, velho. Cê é louco? É, tem que dar like nesse vídeo pro Brasil ver esse vídeo, mano. Ah, f... É, pro Brasil inteiro aprender como é que joga com o Brasil. É, mano. Tira. Tira. Ai. Que isso aqui? Ai. Foi de mão ali, velho. Que isso? Que de mão, velho. Ah, mano. Foi de mão. Não é vôlei, não. Isso aqui é futebol, né? Lá em cima. Boa. Não, velho. Não sei como você enxerga a mão, hein. Não tá vendo nada, velho. Isso. Ah, não. Que isso? Ah, mano. É, velho. É, velho. Para de fazer falta, velho. Ah, toma, velho. Robin? Nossa. Isso, foi falta minha. Ah, não. Foi falta... Ei, que isso? Nossa, não entendi. Vamos ver. Não entendi mais nada, velho. Ih. Acho que foi falta fora de lance. O que que é isso, velho? Acho que o juiz tá doidão, hein, velho. Uh. Ui. Boa. Tira. Ai, blind. Nossa. Nossa, velho. Os caras do Brasil estão cansados já, velho. Que isso? Entregou a bola. Entregou. Nossa. Boa. Nossa. Aqui embaixo, aqui embaixo. Boa, cara. Vamos, Hulk. Nossa senhora. Ah, vai tocar pra ele. Isso aqui que é um toque pra ele, velho. Ah, mano. Boa. Toque pra quem, velho? Vamos, Percy. Pra isso daqui. Minha, nossa. Boa. Cagou. Vamos lá, Thiago Silva. Isso. Ah, mano. Tô sem zagueiro lá atrás, cara. Putz. Boa, vai lá. Nossa, o Robin já tá morrendo aqui, velho. Ah, foi ele que tomou cartão, né? Foi. Boa. Ih, nossa. Tira. Boa. Dá pra ir? Você pegou essa bola. Ah, não dá pra ir? Ui. Nossa, atropela, atropela. Vai, Fred. Vai, Fred, galinhão. É, mano. Vamos, Hulk. Vamos, Hulk. Toca, Hulk. Ah, parece o Hulk mesmo, velho. Que isso, cara? É só o Fred que não parece o Fred. É, o Fred não parece. Esse jogo não tá muito real hoje, não, velho. Ui. Beleza, toca aqui embaixo. Foi. Nossa senhora, velho. De novo, velho. Pressão total do Brasil. É, velho. Isso aqui é... Eu acho que sábado vai ser bem assim, velho. Vai ser igualzinho. Passa aí. Boa. Boa. O que é isso? Nossa senhora. Boa. É o por devolver, velho. Valeu por devolver. Eu achei que o goleiro tava fora ainda, velho. Essa foi justa. 2x0 no primeiro tempo, hein? Sim. Vamos lá. Droga. Não. Para de tocar errado. Boa. Boa. Vai, goleiro. Nossa, quase. Chuta essa bola. Cuidado com o Fred, mano. Tudo que não fez na copa ele tá fazendo aqui, hein? É. Beleza. Toca no Fred, mano. Oi, oi. Vai, goleiro. O que é isso? O goleiro tava bem de bom ali, velho. Chutão, velho. Chutão. É só assim. Não tem ninguém aqui, mano. Ah, não? Ah, não? Não. Ai, nossa senhora. Passou lambendo a trave, velho. Ai, velho. Ó, Fred e Fred, cara. Minha nossa. Tem um apagão ali do time, velho. 18 e 21. Vamos ver. Ó, esse foi um golaço, né, velho? Esse eu não tenho nem o que falar, velho. Maravilha. Tá, tá, chega. Tá. Eu vou mudar aqui. Eu vou colocar o Snyder. Ah, agora vai, hein? Agora o bicho vai pegar, velho. Deixa eu ver o que eu posso fazer também. O Hulk não tá fazendo bosta nenhuma, velho. É, coloca Ramirez. Vamos ver aqui, ó. Quem tem pra colocar? Jadson? What? É. Já não tem nada pra pôr, velho. Tem pouco substituto. Não tem, é... 11, sabe? Tem menos. Sei. Uhum. Bom, tô de boa aqui, velho. Não vou mudar ninguém, não. Ah, só vou mudar o Snyder lá, já era. Beleza. O cara que perdeu o pênalti. É, mano. Ele perdeu o último, né? Sim. Vamos lá, Fred. Ó, ele entrou aqui, entrou entrando, velho. Fred insubstituível, velho. Pô, velho. Como assim? Ah, recupera aí, pelo amor de Deus. É, mano. O Fred tá insano hoje. Nossa. Boa. Adiantou demais. É isso aí, Holanda. Ajuda nós aí. Ah, mano. Como assim, velho? Uh? Uh? Ih, ah, ô, Gi, esse cartão é amarelo aí. Falta de respeito, velho. Moço. Ah, velho. Fala sério. Tira. Vai. Que... Não, ô, pênalti. Joga, 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 joga. Foi pênalti ali. Ah, você tá de brinques, mano. Ah, você que tá de brinques, velho. O quê, mano? Eu errei. Tira a bola ali e acabei chutando. Olha isso. Passa pra cá. Isso. Joga na frente, mano. Boa. Boa. Aqui embaixo. Minha nossa. Sozinho. O que ele marcou, velho? Não, acho que não. Vamos ver. Descanteio? Ó, agora o Fred foi Fred, né? Sim. Que jogada, cara. Aqui. Tá bom, chega. Que replay é esse, velho? Replay bugado? Vamos lá. Uia? Vai, 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 vai. Era tua, rapaz. Aqui embaixo. Lá em cima, lá em cima. Isso. Ah, ah. Nossa. Olha o cara corre. O cara tá com pressa, hein? É. Passa aqui, ó. Passa aqui, ó. Não, não, não. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Beleza. Ih, droga. Vai. Vai, 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 vai. É tua. Boa, rapaz. Vamos lá. Contra-ataque, time. Isso. Vamos. Vamos, Fred. Segura o Neymar. Segura o Neymar. Segura o Neymar. Vamos, Fred. Vamos, Fred. Ah, mano. Ih, mano. Contra-ataque, hein? Ah, qual? Tá lésbio. Impedido o quê, mano? Ló, nem mostrou a linha ali. Olha a linha lá. É a linha lá, viu? Vai lá, mano. Joga lá pro Fred. Acho que quem tá pitando esse jogo aí é o chinesinho lá. É o chinesinho. O passado é flango? É bem esse. Sentiu minha falta, Brasil? Droga. Se eu pego essa bola, velho. Boa. Se eu pego. Joga aqui, mano. Ah, não tem ninguém. Cadê? Aff, mano. Cadê o... Vai. Vai, cara. Isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa, time. Isso. Vamos pra frente, vamos pra frente. Segura, Neymar. Seguro. Boa. É. Não saiu, velho. Velho. Como que não saiu? Não saiu. Boa. Minos. Minos. Que jogada. Olha isso, mano. Vamos ver, vamos ver. Onde é que ia? Nossa, velho. Nossa senhora. Ia no ângulo. Vamos lá, vamos lá. Vai em frente. Sai. Vai, Robin. Oh, falta ali. Ah, Juiz. Você tá roubando pro Brasil na cara dura. Oh, e foi o Robin. Tinha que ser expulso. Que isso, velho. Nossa, o cara assassinou o outro de nós. Nossa, foi uma falta estilo Neymar, né? É, né? Chegou que chegou com tudo. Como é que eu faço pra mudar o batedor, velho? Aqui. Ah, não sei. Eu acho que não dá, velho. Vamos bater aqui, ó. Esse é o cara pra bater falta. Vai lá, mano. Ah, entrou mais um na barreira, velho. Que sacanagem. Minha, nossa. Hoje não é o dia dele. Não é o dia dele, velho. Vai. É que, é que na verdade eu ia bater ali onde o carinha da... Oh, falta. Ah. Oh, Juiz. Chega de falta. Oh, Juiz. Depois eu te dou um pastel de flango. Beleza. Eu ia bater a falta ali onde entrou aquele carinha, velho. Ah, falta aí, Juiz. Vermelho. Vermelho. Oh, Thiago Silva. Não fez nada. Nossa, eu vou bater direto essa, hein, velho. Tô nem aí. Oh, lá, lá, lá. Ei. Ah, mano. O que você fez? Eu dei uma adiantadinha. É. Adiantadinha básica, velho. Ah, que isso. Tira. Tira, seus arrombados. Boa. Ahn. Olha lá, pênalti. Fora do lance. Ah, mano. Vai, vai, vai. Isso. Boa, time. Contra-ataque, time. Isso. Ah. Cruza. Caraca. Não, não. Não. Vai, cara. Ah, mano. Ah, sai fora, velho. Segura. Segura, arrombado. Minha moça. Você viu a jogada que ele fez, velho? Sim. Olha isso, cara. Nossa, velho. A seleção hoje tá insana, velho. Tá mesmo. Uh. Droga. Boa. Ui. Calma. Ui. Calma. Pênalti, hein, juiz. Ô. Poxa, vida. Os caras segurando ali. Ah, não foi nada, mano. Tá caruda. Vai, Fred. Ih, mano. Segundo tempo, o Fred tá igual o Fred, mano. Não tá legal isso. Aqui embaixo. Deve ter alguém. Nossa, passou reto ali o jogador. Isso. Boa. Uh. Minha moça. Minha moça. Eu achei que tinha entrado, velho. Eu também achei, velho. 87 minutos, cara. É bincão pra frente agora. Tem mais o que fazer, não. Ô, Fred. Droga. É, segundo tempo, o Fred tá Fred. Então, voltou ao normal. O jogo voltou a ser real, hein. Sim. Droga. Tira aqui. Putz, esse Snyder entrou, não fez bosta nenhuma. Dá um cruzamento bom aí, então. Não é nada. Boa, cara. Tira aí. Ei, ei. Nossa. Mentira, vai. Vamos lá. Tá jogando aí com sabão. Último ataque, time. Neymar. Último contra-ataque. Boa. Boa, Neymar. Não. Esse gol não valeu porque o Neymar... Olha, comemora, velho. 3 a 0. Olha. Ganha até uma conquista, velho. Olha. Boa. Vamos lá. Merda. Merda. Estou nem aí, velho. Vou sozinho aqui. Quem sabe o meu de porra. Não, não. Boa, goleirão. Primeira vez que cheguei com perigo, velho. Vou até ver o replay. Só isso que me é. Olha, velho. Até colocado. Ia pro gol, hein. Bom, ainda temos aqui uma chance, hein. Vai. Tira. Boa, gol de honra. Você tá de brinques, velho. Vamos ver o replay. Acho que cruzamento é o quê, escandilhas. Ah, mano. O time deu apagão, mano. Ninguém marcou, olha só. É, é o outro de um gol. É, cara. Será que dá tempo de mais um? Vamos lá, time. Oi, Limar. Oi, Limar. Ah, acabou. Acabou? Isso aí. Vamos ver, né. Tomara que dê esse placar mesmo sábado. É, só assim pra tirar a zica do Fred, hein, velho. É, cara. Será que o Fred vai fazer dois, mano? Bom, que ele vai estar jogando, tem certeza. Ah, mano, não tenha dúvida. Ele vai tirar todo mundo, menos o Fred. Sim. Então é isso aí, galera. Espera mais uma simulação aí. Tomara que dê esse resultado, né? Bem legal, né? O jogo foi bem bom. É. E lembrando também que amanhã, no caso, esse vídeo tá saindo na sexta. No sábado sai o vídeo da final, que vai ser Alemanha e Argentina. Nossa, esse bicho vai pegar, hein, velho. Isso vai pegar também. Então é isso aí, galera. Falam tchau aí, mãe. Falou, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa um like favorito e até a próxima. Então é isso aí, galera. Grande abraço a todos e fui! Falou!